No trânsito, elas são o transporte mais utilizado pela maioria da população. Só em Teresina, foram contabilizadas quase 200 mil motocicletas, segundo dados do Detran Piauí em 2018. Só que, apesar da praticidade, as motos são maioria também no envolvimento de acidentes de trânsito e, atualmente, uma demanda crescente de atendimentos no serviço público de saúde, como o Hospital de Urgência de Teresina. Nós temos aqui o mal súbito como primeiro lugar e os acidentes de trânsito em segundo lugar como causas de entrada aqui no Hospital de Urgência de Teresina. E, dentro dos acidentes de trânsito, o campeão, com muita folga, são os acidentes de moto. Infelizmente, nós temos aqui inúmeros pacientes, vítimas desses acidentes de motocicletas, que são levados, são internados e levados para o centro cirúrgico e muitos deles tendem a demorar a sua recuperação. A Superintendência de Transportes e Trânsito de Teresina aponta que a maior infração cometida por motociclistas na capital ainda é o não uso do capacete. Quer dizer que é uma infração que é um risco de vida para a pessoa que está sem aquele capacete. Por quê? O capacete foi projetado para proteger. Se você deixa de usar esse acessório de segurança, o que é que acontece? Você está botando sua vida em risco. Então, é uma infração que a gente tenta, o máximo possível, fiscalizar, que é para não acontecer, porque envolve vidas. A outra que a gente costuma ver muito é o excesso de passageiro. Infelizmente, esse excesso de passageiro na moto, na motocicleta, vem relacionado sempre aqui à criança, que é menor de sete anos, que também, por lei, é proibida a infração grave. A S-Trans aponta ainda que as principais áreas de fiscalizações são locais próximos às escolas, onde se espera um resultado não só do motociclista notificado, mas de futuros condutores. Perto de meio-dia, no início da manhã, a gente intensifica mais próximo às escolas, porque, como eu disse, nós tentamos combater a infração que esteja com a criança, porque, além de uma comoção maior, que é uma criança sofrer um acidente, que é isso que a gente quer evitar, os acidentes, faz com que ela cresça sabendo que aquilo é errado. Então, a gente, ao mesmo tempo que combate, a gente educa.